Que é o prefixo de chamada cobrar E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal E neste vídeo, super rápido Eu quero mostrar pra vocês Como fazer uma ligação a cobrar Para outros estados O meu último vídeo foi muito bem recebido Então estou trazendo a segunda parte para vocês Com mais detalhes e mais informações Então aqui na tela de descagem O que você precisa saber? Você precisa colocar Primeiramente, 90 Que é o prefixo para chamada a cobrar Em seguida a gente vai colocar o código diário O código da localidade Para onde a gente está ligando No caso aqui eu vou colocar 69 Em seguida a gente vai colocar o nono dígito E a gente vai colocar os oito dígitos do telefone desejado Que por exemplo, pode ser 96524123 Então repetindo 90 que é o prefixo de chamada a cobrar Em seguida 69 que é o código da localidade Depois o nono dígito E por fim o número do telefone desejado contendo oito dígitos Muito simples, não é mesmo? E então, deu certo para você? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou responder todos vocês com o maior prazer Se inscrevam e avalie o vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí